Você mandou contradição, a quem sempre deu a mão Você mandou contradição, a quem sempre deu a mão Ai ai ai, é hoje, ai ai ai, TE TE AMOR Contexto é só, contexto é só, PFInon ch Sabrina Você mandou contradição, a quem sempre deu a mão O servador, o braço, até sempre tem o amor E Guilherme Palmeiras, campeão brasileiro Vai ser, vai ser E o São Paulo, hein? Cabelo Alô, Santos Alô, Flamengo Alô, Atlético A minha alegria atravessou o mar Alô, que adorou Mesmo desligar aquele acidente No maior ser um da primeira Será, será, será E eu serei do lado dessa festa Porque eu vim de fazer o que não acontece Eu vim, eu vim, eu vim descendo a cena Sem o teu for e apagadesca O que Deus espera hoje é dia Eu vim, 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 eu vim Tchau, tchau.